Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Pauliana Ferreira e o assunto de hoje é como montar um ateliê. Essa é uma dúvida que recai sobre a maioria dos artistas na hora de montar um cantinho para pintar, mesmo que seja em casa, o que realmente não pode faltar no seu espaço criativo. Ficou curioso, doido para conhecer um pouquinho dessas características que deve ter um ateliê? Então você já sabe. Não saia daí! Ficou curioso! Ficou curioso! E como prometido, vou mostrar o meu ateliê aqui de casa Que é bem diferente lá do ateliê, onde eu gravo para vocês Aqui é onde eu me divirto E vamos começar justamente por aqui Uma das partes principais que o artista precisa Que é um cavalete, que não fique balançando enquanto ele pinta Esse aqui, por exemplo, tem esses preguinhos aqui Tanto para eu colocar a paleta deste lado ou deste lado E esse coxinho é importante que você pode colocar aqui Um paninho para enxugar os pincéis Ele tem essa trava aqui, que você apoia o seu ombro Apoia o seu cotovelo na sua perna e tem maior conforto O ideal é ter uma cadeira de escritório Para ter esse tipo de mobilidade aqui Poder se afastar para pegar os objetos que estão ao seu redor Aqui, essa mesinha é muito legal Você pode pedir para o marceneiro fazer Ela tem 60, 70 de altura Tem um tampo de 30 por 40 E tem outro tampo embaixo Onde eu coloco minhas tintas Aqui em cima eu coloco os pincéis E as tintas que eu estou utilizando E as outras que não estão no uso Meu solvente, meu diluente, óleo de linhaça Os pincéis Então tudo o que eu preciso Cabe nessa pequena mesinha aqui E aqui do lado Eu tenho uma outra Que você encontra facilmente Em loja e departamento Caso você precise se deslocar Para pintar Então ela desmonta Uma mesa como essa Você encontra facilmente E dá para você levar de boa No carro Para transportar Eu coloco o meu notebook aqui A minha tacinha Que eu só pinto me hidratando Algumas frutas Que vocês sempre veem nos meus vídeos É um hábito Que eu criei De sempre pintar Com dois apoios Um para o material E outro para o notebook E a minha água Ou o meu vinho Aqui é outro espaço Que eu também quero mostrar a vocês Esse espaço aqui Eu utilizo Para preparar a tela, tá? Então essa é uma bancada Que tem 50 de profundidade Em um metro e meio Um metro e vinte Mais ou menos De comprimento Eu revesti ela Com Com a cerâmica Mas você pode fazer De plástico também Para preparar As telas Que eu vou Pintar Para aplicar O gesso acrílico Com A minha trincha Eu também utilizo A espátula Então suja muito Quando eu estou fazendo Esse tipo de trabalho E esse revestimento aqui Ajuda Eu guardo Os meus Meus olhos Meus solventes Tudo Aqui Numa única Cestinha Porque eu levo Para gravar E eu Às vezes eu quero explicar Alguma outra coisa O carregador do meu celular Eu sempre Gosto muito De concentrar as coisas Não trabalho só Com tela Também Faço a imprimação A selagem do papel Imprimação Não A selagem do papel Isso aqui é um papel Aquarela Mas você pode também Utilizar o canson E fazer essa preparação Não no cavalete Mas Em uma mesa Beleza Vamos para outra área aqui Do nosso ateli Simbora comigo Aqui É meio que Ateliê E escritório Onde eu faço Pesquisas Edito Os vídeos Os vídeos Que você assiste No Youtube São todos editados Por mim mesma E é aqui Que eu gosto De ficar Mais sossegada Eu moro Em uma casa De primeiro andar Então Aqui é um andar superior Eu fico sossegada Meus filhos Ficam embaixo Assistam televisão Ouvem música E eu fico aqui No meu sossego Editando Estudando Sempre tenho Cadernos Para fazer anotação Do que eu vou gravar Ou de alguma técnica Que eu aprendi Eu coloco sempre em cadernos E você deveria ter O seu caderno também De anotações Para ir salvando As coisas que vão aprendendo Esse livro aqui É sobre técnicas Redescubra o Aquarela Acrílico Que eu estou Lendo ele Muito legal Esse outro aqui É Da história De Da Vinci Muito bom De Walter Isaacson Recomendo essa leitura Estou na metade dele Agora nessa quarentena Espero terminar Essa área aqui Eu pintei Essas paletas Parecem paletas Penduradas Mas não são É uma pintura 3D Para brincar um pouco Com quem vem aqui No ateliê Eu já utilizei aqui Como alguns cenários E se você não tem espaço Para contornar Todo o seu ateliê Porque ele é muito Pequeno O meu é grande Você pode fazer Duas fileiras Com esse baguete Colocar em cima Os quadros maiores E embaixo Os quadros menores Qualquer armazém De construção Que vem da madeira Você vai encontrar Essas ripas É ripa De colocar em telhado Você parafusa elas Com um bucha E vai colocando Os prendedores Para colocar Os seus quadros Para secar Ok Vamos para mais uma área Aqui do ateliê Essa outra área Aqui Que eu quero mostrar A vocês É a de ventilação Recife é um lugar Bastante quente Tem dia Que está mais quente Do que o habitual Então eu não coloco O ventilador Muito em cima De mim Eu dou Uma certa distância Então eu boto Aqui nessa bancada Eu guardo Alguns materiais Aqui também Nessa parte de baixo Aqui é uma moldura Que eu pretendo Utilizar em um quadro Que eu estou terminando Então ela está Protegida com plástico Para não pegar poeira E chegando aqui Eu tenho essas plantinhas Que são cactos Eu me esqueço De agoar as bichinhas Então esse é o tipo De planta Que se adapta mais a mim E traz uma certa vida Para o ateliê Para não ficar tudo Tão árido Só material de pintura Então essas plantinhas Ficam aqui perto De onde eu pinto E eu também gostaria De mostrar para vocês Como fazer Para pintar a noite Eu fiz uma live E mostrei um pouco De como fazer isso Mas essa aula Como está mostrando Todo o ateliê Um recurso Que eu tenho É esse tripé Aqui Eu quero mostrar Para vocês Um tripé Que você Encontra Em lojas Que vendam Instrumentos musicais Você pode Você pode Regular A altura Deles Muito fácil De desmontar Então Fica fácil De você Desmontar Caso você vá Pintar Em outro local Que não seja Sua casa Porque se você Coloca uma iluminação Que fica presa Na parede Fica difícil Aí você fica Refém De um lugar E eu mesmo Agora Não estou pintando No meu ateliê Que lá também Tem iluminação Eu estou utilizando Esse aqui E você Com uma lâmpada Um refletor De LED Essa lâmpada Aqui Esse refletor Ele tem 10 watts De potência Mais do que isso Incomoda Sua vista O ideal É que seja Uma luz branca A luz amarela Ela tende A Dar muito descanso Começa a dar sono Não é uma luz Boa para trabalho A luz melhor Para trabalho É uma branca E essa aqui De LED Você pode até Ter dois desse Mas não Um muito forte E você pode Também colocar Um papel higiênico Ou vestir ela Com um TNT Para servir De difusor Para essa luz Não ficar incidindo Muito No seu rosto Nem no seu trabalho Então você coloca Aqui do lado Então essa luz Aqui Vai direcionar Melhor Para que você Faça suas misturas O mais próximo Possível Da cor Que você estaria Fazendo Uma luz Natural Sempre a melhor Luz Com certeza É a luz Natural Mas tem gente Que só pode Pintar a noite Ou começa a pintar De dia E se estende Pela noite Então pode Regular aqui De acordo Com a altura Do que você Está fazendo Ele fica Bastante alto E você Pode regular Caso você Queira pintar Uma tela maior Ou pintar De pé Então ele Atende E muito fácil De você Desmontar E levar Para qualquer lugar Vamos para Mais uma área Aqui do ateliê Aqui eu tenho Uma pia Separada De toda a pia Lá De onde lava Louça E de onde lava Roupa Porque trabalhamos Com metais Pesados Então o ideal É sempre Lavar tudo Com água Corrente Eu tenho Aqui Uma buchinha E um sabão Amarelo Você também Pode usar Sim Detergente De lavar Louça Eu uso O sabão Em barra Do amarelo Para limpar Todo o meu material E aqui mesmo Fica secando E depois É que eu Coloco lá As coisas Que eu preciso Aqui também Eu coloquei Baguetes Então ele contorna Todo Todo o ateliê Bom Então são coisas Mais simples Que você Às vezes Não tem Tanto espaço Que você Realmente Precisa ter É de uma mesa Para preparar Suas telas Para fazer A imprimação Às vezes A imprimatura Ela deitada É aquela Bancada Que eu mostrei Para vocês Ter mesinhas De apoio Tomadas Eu só pinto Ouvindo música Aqui está Meu JBL Eu coloco As músicas Lá no meu notebook E o bluetooth Passa para cá Eu só pinto Ouvindo música Vocês até curtem A minha playlist Ouvem comigo Algumas delas E ter o seu cavalete Ajustável Que ele tenha Peso Para que ele não fique Trepidando Enquanto você pinta Uma cadeira De escritório Um lugar Para você estudar Colocar seus livros São imprescindíveis Para você ter O seu cantinho Um espaço De dois por dois Dá para você fazer Uma miniatura Do seu ateliê E ninguém Vai perturbar você Isso aqui A gente chama De mais de sete É o lugar Onde a mente Está focada Para aquele trabalho Quando eu entro aqui Eu não estou preocupada Se o feijão Está no fogo Se tem vizinho Conversando Se estão assistindo Televisão Aqui é o meu mundo Onde eu mergulho Para criar a minha arte Espero Que tenha ajudado Você também Para fazer O seu cantinho E então artista O que você achou De conhecer um pouquinho Do meu espaço Aqui em casa Foi muito bom Poder dividir um pouquinho Dele com você E assim poder Te inspirar A ter também O seu cantinho Com coisas essenciais Para produzir A sua arte Com muita criatividade Ele também É muito importante Para mim Porque chegamos Ao vídeo 100 Pois é Essa é a aula De número 100 E outro motivo Muito importante Desse vídeo É que chegamos Aos 20 mil Inscritos no canal Pois é Tudo isso Em plena Quarentena Mas fazer o que? Precisamos sempre ver O lado bom Das coisas E através Dessa quarentena Foi que eu comecei A fazer as lives Diárias E se você Quer receber os links Para participar Das lives Diárias Ele está aqui É o grupo Do Telegram Você participa Gratuitamente E não vai perder Nenhuma live Da Tia Paula E quem ainda Não é inscrito No canal Sabe-se lá O porquê Se inscreva Agora mesmo Aproveite Faça um comentário Deixe seu like Deixe também O sininho ativado Para você receber A notificação De quando Um novo vídeo subir E Compartilhe com os amigos Um beijo E até A próxima aula A próxima aula